Big Brother, ex-Casa dos Segredos admito falou com Ruben dentro da casa. Márcio Poças, ex-concorrente da Casa dos Segredos, é um dos melhores amigos de Ruben e Tatiana Boonova. Com a entrada do casal no Big Brother, o marido de Daniela Poças é que ficou encarregue de tomar conta dos negócios que os Norten os têm. Depois da polémica que os concorrentes protagonizarem após terem sido apanhados a falar com o filho Lourenço. Por chamada, no confessionário, Márcio vem agora a público revelar que também ele falou com Ruben por chamada e explicou os motivos para a conversa ter acontecido. Estou sempre contatável para eles, caso seja necessário e em situações extremas. Falamos só uma vez, por causa do alargamento do programa, para saberem da nossa disponibilidade. Porque estamos à frente dos negócios, disse em declarações à TV Guia. Mário aproveitou, ainda, para esclarecer os rumores de que Tatiana teria uma cirurgia agendada para este mês de novembro e que Por isso, teria de sair mais cedo do reality show da TV e a cirurgia estética da Tatiana foi logo desmarcada. Aquilo era uma parceria, não sei se pode divulgar. Mas ficam adiada, não há drama nenhum. No início de outubro, quando eles ligaram, tratámos logo de cancelar a cirurgia. Por que nós ficámos com esses contactos? Ela pediu-nos, afirma o ex-concorrente à mesma publicação. A crítica de Ruben Boa Nova a Bernardo Ribeiro, cujo comportamento considerem incoerente. Foi analisado na passada terça-feira, dia 15 de novembro, pelos comentadores do extra do Big Brother. Pedro Crispim não gostou do comentário e fez questão de dar a sua opinião. Sim, a Jardim concordou com o colega e faz as mesmas críticas a Miguel Vicente. O Miguel também tem feito constantemente e isso contra a Patrícia e contra a Jéssica, acrescentou a comentadora. Susana Dias Ramos saiu, então, em defesa de Ruben Boa Nova, o Ruben está a jogar. A Tatiana parece ter um jogo mais emocional. São provavelmente, na minha humilde opinião. Que vale o que vale, que estão ali mesmo a jogar, têm mesmo interesse em ganhar este prémio. Eu acho que o Ruben não está ali nada a dormir, finalizou. Diana Lopes foi uma das concorrentes expulsas do Big Brother na gala de domingo. 13 de novembro. Entre vários temas, em conversa com os jornalistas, a ex-concorrente comentou a polémica Boa Nova e revelou que nunca teve contato com o filho dentro da casa.